O temporal que atingiu a região no final da tarde desta quinta-feira deixou um rastro de estrago na rua Álvaro de Matos, no bairro São Jerônimo, em Americana. A força do vento durante o temporal derrubou uma árvore e dois postes da rua. Com as quedas, um carro que estava estacionado na via foi atingido por um dos postes. Cinco residências também sofreram com a queda de postes internos de energia. O fornecimento de energia elétrica também foi afetado, com algumas casas que ficaram sem luz desde a noite de quinta. Os moradores registraram em vídeo os momentos logo após a queda da árvore. É possível ver a forte chuva que caiu sobre o bairro, além da ventania, que também chama atenção. Tinha acabado de chegar aqui, né? Houve só o barulho, né? Sendo aqui fora, o poste estava deitado, aí que nem foi ver que a árvore estava deitada também, né? Aí foi a árvore que puxou os postes, né? Só isso que nem vimos. E como que foi em relação aos barulhos? A chuva estava muito forte, muito vento? Ah, cara, com certeza foi tipo um redimunho. Ela bateu e voltou e foi acontecer esse tipo de coisa, né? Aí a árvore não aguentou e deitou, né? A árvore muito velha, né? Tinha que cair mesmo, uma hora ia acontecer. E a casa entrou água, né? Porque a chuva foi muito forte, então as calhas até não resistiam, né? Então desceu muita água dentro de casa. O que tem acontecido é que deu bastante vento, né? Puxar água, secar água, né? No piso e bastante vazia que a gente ponhou para incomodar a água, não dava conta. Aí deixou a água cair mesmo e depois puxamos. Todos os danos registrados aqui na rua Álvaro de Matos, no bairro São Jerônimo e Americana, foram causados por conta da queda desta árvore aqui. A partir da queda da árvore foi então que os postes da rua cederam e também os cinco postes dentro das residências também acabaram caindo, prejudicando a energia elétrica de algumas residências aqui do bairro São Jerônimo, em Americana. Inclusive, esta árvore já era um problema considerado pelos moradores aqui dessa rua. Um dos moradores, justamente, que mora na casa em frente à árvore, já havia registrado um protocolo em setembro junto à Prefeitura de Americana. Mas ele relata que, desde então, não obteve nenhuma resposta e a árvore nunca foi podada. Eu passei ali no pargramado, aí eles me passaram o número da Prefeitura, eu liguei lá em setembro. Eles falaram que ia vir, que ia vir, liguei de novo, falou que ia vir e não vieram. O vizinho da frente de casa falou que veio o carro da Prefeitura, só olhou a árvore e foi embora. Não fez o serviço. Chegou o e-mail para você e depois nunca mais teve nenhuma resposta? Isso, chegou o e-mail e nunca... E não vieram, não ligaram, não falaram mais nada. Como que foi se você estava em casa? Como que você ficou sabendo quando a árvore caiu e o posto também? Eu cheguei do serviço, aí na esquina eu já vi que a árvore tinha caído. A hora que eu cheguei não deu nem para fazer muita coisa, não deu nem para entrar em casa. E tá aí o resultado. A equipe de reportagem da TV Todo Dia entrou em contato com a Prefeitura de Americana e a resposta foi que, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a árvore não apresentava sinais externos que justificasse a poda ou erradicação com urgência, mas estava no cronograma para atendimento. O carro que foi atingido pelo poste foi comprado há cerca de 15 dias por um homem que mora no Mato Grosso. Temporariamente, o carro estava em Americana com o filho do proprietário. O dono do veículo viria para buscar o automóvel na semana que vem. O rapaz conversou com a equipe de reportagem, mas preferiu não gravar entrevista. Ainda durante a manhã, equipes da CPFL e da Prefeitura foram até a rua Álvaro de Matos para solucionar os problemas. Os servidores da cidade fizeram o trabalho de limpeza da árvore que caiu e ainda aproveitaram para cortar uma outra árvore que estava do outro lado da rua e também era uma preocupação dos moradores. Já a CPFL realizou a troca dos postes e fez todo o repasse da fiação. Outras ocorrências foram registradas durante a chuva em Americana. No Jardim da Paz, uma árvore tombou bloqueando o trânsito na Rua da Brandura. Já na Rua José Canineu, próximo ao Jardim Botânico, outra árvore caiu e um poste acabou entortando. Houve também o rompimento de cabos de internet. A CPFL afirmou que a estrutura do poste não apresenta qualquer tipo de risco à população. No entanto, realizaria a manutenção necessária no local ainda nesta sexta. Na região, ninguém ficou sem energia. A chuva foi forte, tinha terminado com 39,1 ontem à noite, agora resumindo foi 42,9 milímetros e o 39 foi menos de uma hora e meia, quer dizer, muita água em pouco tempo, choveu bastante. Ventos fortes na cidade não teve, a não ser em algum lugar que canalizou o vento, por exemplo, no Jardim da Paz, em São Jerônimo, caiu árvore, caiu o poste. Ali foi uma canalização de vento que foi um pouco forte. Nós não temos a medida do vento, mas ali foi bastante forte realmente. nos outros quartos não, mas a chuva foi muita e há previsão ainda de chuva. João Victor Viana para a TV Todo Dia.